O meu tratamento com os atletas e a comissão técnica do clube sempre foi muito transparente. Dizer para eles, mostrar para eles qual era a nossa dificuldade e o que o clube estava fazendo. Então, olha, o clube está trabalhando essa situação aqui, essa operação, para trazer esse recurso e com isso pagar o salário, pagar isso ou pagar aquilo. E sempre houve um ótimo diálogo entre a direção e os atletas, que por sinal sempre foram muito parceiros, sempre foram, vestiram de fato a camisa do clube. Em 2019 nós tivemos esse exemplo, com todos os atrasos, com todas as dificuldades, eles se dedicaram ao máximo, se dedicaram ao máximo, óbvio, fazendo as cobranças quando achavam que precisavam cobrar, que precisavam entender o que estava acontecendo, mas sempre entendendo o lado do clube abraçando a causa do clube, especialmente através do seu capitão, do Castan, que foi sempre uma pessoa muito firme, muito reta, mas não só ele, de outras lideranças do grupo, como o Fernando Miguel, enfim, vários outros, Pikachu, Ramon. Então sempre houve um diálogo muito franco entre a direção e os atletas, como o que aconteceu agora recentemente. Eu estive na concentração, logo após a apresentação dos atletas, e tive uma conversa com os jogadores. E aí E aí